Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo neste canal e galera no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês uma estratégia de retração de vela muitas pessoas têm dificuldade aí, não sabem como está operando retração de vela não sabe qual vela que vai retrair, deixar pavio assim e pegar a favor desse pavio e fazer entradas maravilhosas então eu vou ensinar para vocês aqui neste vídeo como vocês vão estar configurando esse indicador aqui o Elder Impulse System para estar indicando para vocês quais velas terão retração igual essa daqui que eu peguei beleza, meu intuito aqui galera é fazer 40 reais, somente isso, por que 40 reais Renato? para vocês que estão começando agora no mercado, se vocês fizerem 40 por dia durante um mês calma aí, vou começar de novo aqui imagina que tu conseguiu fazer 40 reais durante um mês, todos os dias, certinho bateu só 40 e já era, tá tranquilo tu vai ter um lucro de 1.200 reais desses 1.200, tu tira 500 ou mais para pagar suas despesas e o restante tu deixa na banca aqui para você continuar fazendo suas operações quase não operei essa semana, mas tá tranquilo galera, mais uma velinha de retração aqui, deixa eu aumentar aqui para 17 quando a gente tem vela roxa aqui, significa que a vela vai ser de retração se a vela está branca, a gente não faz a entrada, por que? porque é tendência definida, correto? agora se ela estiver roxinha assim, é vela de retração vou só esperar mais alguns segundos aqui, para eu pegar na retração dela 17, quero só ver se ela vai ter mais alguma força para esticar ali para o alto só mais um pouquinho, ela já está com a cor definida peguei na última esticada que ela deu, beleza? peguei na última esticadinha que ela deu, posso dizer que ela ainda tem a força mas aqui ela predominou, nome difícil da bexiga predominou roxa, por que? ela estava roxa a maior parte do tempo, significando que ia ter retração de vela galera, vocês estão me entendendo? é isso que eu quero falar para vocês deu vela roxa, é uma vela que vai ter possível retração vocês estão me entendendo? para operar em zona de mercado volátil, é maravilhoso beleza? aqui ó, mais uma entradinha 17 mais 12 vai dar 7, 9, 29 29 beleza, vocês estão me entendendo? vela roxa significa retração de vela tá bom? eu vou ensinar para vocês como está configurando esse indicador assim e vamos que vamos galera, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte a Ikeoption não paga a hora extra então, termine seus trabalhos bata o ponto e vá para casa ou seja, bateu a meta? já era não tem por que ficar ainda tentando fazer mais operações no gráfico vocês estão me entendendo? então, terminou? bateu sua meta? tá tranquilo vai para casa, descansar relaxa, assistir um filme alguma coisa do seu interesse mas não fica no mercado operando até altas horas porque não compensa faça aí sua meta 40 reais por dia para quem está começando agora é excelente 40 reais é maravilhoso 29 aqui né ó, vocês lembram que a vela aqui estava meio que roxa querendo ficar roxa deixa eu ver aqui também você pode usar um pouquinho de pre-action também ó, tem uma zona de atração de vela aqui tá vendo? zona de atração de vela é complicada então, se você entender um pouquinho de pre-action também evita tomar uns lóis bem lindo também vamos esperar para a próxima vela aí próxima entrada olha isso, ó vela roxa retração maravilhosa aqui tá interessante ó, GBPJPY tá bem interessante aí para pegar a retração de vela vou ver aqui o objetivo aqui, ó eu tenho, como eu comecei com 10 reais eu tenho que chegar a 50 reais aqui correto? no, nas minhas entradas tenho que chegar a 50 reais então, vamos procurar aí de uma velinha roxa ó, velinha roxa aqui, galera tá vendo aqui, ó velinha tá roxa tá ficando roxa então, tem que ver qual a... que cor a vela passa mais tempo ela tá mais tempo verde se ela tá mais tempo verde então, isso significa que ela provavelmente vai retrair ficar vermelha porque a gente tem velinha roxa embaixo no indicador vela roxa indica a tendência de baixa no caso da vela tá verde beleza? quando ela estiver branca você não faz a entrada tá ok? simples assim nossa, aqui tá até uma retração maravilhosa tá mais parado pessoal, não tenho pressa ó, aqui tá começando a velinha roxa se ela fechar roxa a chance da próxima ser roxa também é grande opa, temos aqui uma velinha roxa deixa ela subir um pouquinho mais já vi que ela nasceu verde então, se ela tá roxa ela vai ficar vermelha então, se ela subir um pouco mais se ela subir em cima novamente eu pego na tendência de baixa aí já... agora já não deu aí vocês viram, né? que ela nasceu verde a velinha roxa indicando a retração retraiu legalzão vamos aí, em busca da entrada perfeita aí eu só quero fazer 40 pra mostrar pra vocês que é possível sim fazer entradas somente em retração de vela GBP Card tá buscando uma entrada ali bem interessante vamos ver aqui se tem alguma zona interessante aqui também ó, tem um fundo aqui atrás coincidindo com quase outra ali também vamos ver aí, ó opa, ó velinha roxa aqui, certo? ela tá verde, então a tendência aqui vai ser o quê? de baixa, certo? vamos que vamos aí acertando essa daqui agora a próxima a gente busca deixa eu ver vai pra... eu acho que a gente já bate a meta, viu? acertando essa daqui a gente já bate a meta se ela não retrair ficar verde já bate a meta em entrada simples acertando essa daqui eu já passo a estratégia pra vocês testarem na conta demo isso mesmo testem na conta demo galera funcionando aí vocês vai pra conta real beleza? beleza, ó 22 com 29 vamos pegar esses dois 31, né? 31 com mais 20 mais 20 vai dar 51 então já bati mais que a meta 40 reais se você entrar no mercado pra fazer 40 reais por dia ó em questão de 8 minutos aqui eu já bati minha meta diária que no caso seria pra mim ter um salário de 1.200 no final do mês galera esse salário aqui tem muita gente que não ganha imagina tu tirar de um lugar que tu não vai ter trabalho tipo precisar acordar cedão sair pegar ônibus essas coisas tudo aí vocês estão me entendendo? não vai precisar acordar cedo então meu é foco é foco e saber a hora de parar não adianta vocês quererem fazer mil reais no dia que não dá certo beleza? não é assim que funciona então vamos aqui galera eu vou ensinar pra vocês a configuração do indicador o indicador é esse aqui Elder Impulse System beleza? olha o nome dele aqui Elder Impulse System só lembrando é toda vez que vai funcionar essa estratégia? não galera beleza? a assertividade vai depender de vocês a hora que vocês pegarem os gatilhos de entrada beleza? vou passar aqui uma resumida resumidamente aqui também os gatilhos de entrada pra vocês verem porque vai ter hora que as velas não vai respeitar então o esquema é pegar sempre na primeira vela roxa correto? então vamos aqui primeira configuração aqui período rápido 2 período rápido aqui do MACD é o segundo período na verdade 4 linha de sinal período 4 período EMA 3 beleza? as cores aqui branca roxa e branca simples assim vai aplicar beleza vai ficar bonitinho quando que eu devo pegar a entrada Renato? pessoal geralmente eu pego na primeira vela roxa geralmente na primeira na segunda também dá apesar que aqui se você ver essa zona inteira aqui deu retração na maioria das vezes vai dar retração aqui também deu um pouquinho aqui com certeza deu uma retração gigantesca deixou o pavio em cima ela foi lá e voltou tudo isso aqui aqui também deixa eu ver possa ser que tenha dado retração na tendência de alta ela iniciou aqui desceu e voltou vocês estão me entendendo? e assim por diante beleza? gatilho de entrada muito simples aqui mais uma vez essa vela aqui vocês tem que prestar atenção tem que ter um olho rápido essa vela aqui fechou aqui beleza? tendência de baixa ela fechou aqui a próxima vela nasceu bem aqui ela foi verde até aqui e a vela aqui estava roxa entradia na tendência de baixa correto? ó retração também retração gigantesca aqui também ó retração gigantesca e aí só vai depender de você pegar as manhas e o esquema certinho aí pra estar ganhando aí acertando suas entradas beleza? testem a estratégia na conta demo que eu tenho certeza que vocês vão ter um excelente resultado tá ok? então um grande abraço a todos até o próximo vídeo